Música A realização dos Jogos Olímpicos no Brasil pode até ser polêmica, mas o que a gente não discute é a qualidade do trabalho da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Além da própria competição em diversas modalidades, envio de atletas e técnicos, a gente tem também a participação do grupo ginástico da Universidade. Eles vão participar de várias intervenções na área de entretenimento dos Jogos. Dá uma olhadinha no último ensaio do grupo. Música São sete apresentações em arenas dos Jogos, a partir de 5 de agosto. Estímulo e oportunidade para divulgar o grupo, que desde 89, une estudantes e professores de educação física em um projeto de extensão universitária. É uma representação legítima do movimento, dos estudos da ginástica. Com ele estão vários ex-atletas, que terão o imenso prazer de estar participando do evento dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 esse ano, que também para nós é uma honra, como instituição, poder ter esse convite e ter o nosso querido GGU participando. Após a confirmação da viagem, muito preparo e concentração, sem deixar de lado o bom humor e a amizade. Cada apresentação vai de 2 a 4 minutos. As coreografias já fazem parte do repertório e foram adaptadas aos espaços e tempos disponíveis. As coreografias são preparadas coletivamente pelo grupo, não existe um coreógrafo. Tudo que faz parte da coreografia é debatido, discutido, testado, modificado pelos integrantes do grupo. Figurino, material, música, gestos, tudo que se refere à coreografia é coletivamente. Larissa também explica a dinâmica de trabalho do GGU e como participar. A gente tem um grupo anterior que é aberto ao público, não paga, as inscrições acontecem no início de todo o semestre e geralmente ele chama GGFF, é o grupo de ginástica para todos da Faculdade de Educação Física que ele é aberto. Funciona às terças e quintas das 5h e meia às 7h. Nesse grupo as pessoas entram para conhecer essa proposta que o grupo de pesquisa estuda aqui na FEF. Se essas pessoas gostam da proposta, querem assumir um compromisso maior de viajar com o grupo, estar sempre presente, então ela sinaliza para o coordenador desse grupo anterior que ela quer fazer parte do grupo ginástica Unicamp, que também funciona às terças e quintas, só que das 7h às 9h, 10h, por aí. J-U-U